Nós realizamos, né, essa semana, né, a Semana da Saúde Bucal nas escolas. A primeira escola que nós começamos foi a Escola César Borges, né, com a dentista Maria Fernanda e os auxiliares Lília e Carol. Foi muito bacana, aonde a dentista levou pra escola, né, o formato dos dentinhos, explicou pras crianças como que tem que escovar os dentes, como tem que passar fio dental, como que tem que limpar a linguinha. Então, assim, isso é bem interessante, a gente precisa trazer isso pras crianças, né, essas informações, né, como escovar, ter higiene desde pequeno. É assim, pode ter, é muito importante, tem uma relevância muito grande. Eles gostaram muito, né, foi bem bacana mesmo. E no final de tudo, nós entregamos um kitzinho, né, pras crianças, adoraram, né, com escovinha de dente. Foi bem legal, né. E na quinta-feira, né, no dia de ontem, na quinta-feira, quinta e hoje, sexta-feira, realizamos na Carla de Almeida Couto, né, em torno de 600 crianças, né. Então, foi dois períodos, dois dias pra atender as crianças. Foi da mesma forma. A dentista Mila, né, do PSF da Mangueira, também atendeu as crianças da Carla de Almeida Couto, né, onde explicou como é a escovação, higiene bucal, que é desde pequeno, né, qual é o horário que tem que escovar os dentes. Então, assim, é bem importante, a gente sabe que quando é criança, eles capitam bem melhor, eles entendem, levam pra casa. Então, foi bem interessante mesmo. Está faltando agora, somente a Escolinha José David, né, da Vila Morena, né, que a gente quer fazer até agora, no final desse mês de maio, quando o dentista volta de férias, a gente já quer realizar com a última escola, que será a José David. Então, a gente quer realizar com as três escolinhas, né, foi a César Borges, Carla de Almeida Couto, agora a José David. E é sempre importante a gente lembrar, bater nessa tecla de saúde bucal, até de conscientização também dos próprios pais, né, Reila, pra que as crianças tenham esse aprendizado, ou até mesmo fazer o contrário, né, as crianças aprendendo na escola, levar essas informações pro pai. Isso mesmo, Luiz. E criança, tudo que eles ouvem ali, eles levam pra casa, né, e isso é muito importante, porque a prevenção, a gente está aqui pra prevenir, pra ajudar. Então, a prevenção começa mesmo desde pequena, né, então foi bem bacana, a gente conseguiu atingir o público, né, mesmo esses tempinhos de frio, foram muitas crianças, a gente conseguiu atingir nosso público, conseguiu trazer informação cada vez mais pra essas crianças.